Saiu o primeiro alerta para cheio de 2024 e o nível dos rios da região deve mesmo ficar semelhante ao que vimos no ano passado. Isso significa que a chance de termos uma estiagem tão severa quanto a de 2023 é real. E dessa vez quem está falando são os cientistas do Serviço Geológico do Brasil e do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia, o Sensipan. E é sobre isso que eu vou falar. Eu sou o jornalista Márcio Azevedo e, como eu falo sempre, estou aqui para informar e não para te influenciar. Nesta terça-feira, como é feito todos os anos, o Serviço Geológico do Brasil reuniu jornalistas para divulgar o primeiro alerta de cheia. Esse alerta apresenta previsões geradas a partir do sistema de alerta hidrológico da Bacia do Amazonas e é divulgado com 75, 45 e 15 dias antes do pico da cheia. Geralmente ocorre em meados de junho. De acordo com os pesquisadores, devido à anormalidade das chuvas, os rios Negros, Solimões e Amazonas devem enfrentar uma cheia menos intensa neste ano. Esse cenário é resultado da seca severa que afetou a região em 2023 e das chuvas abaixo da média, que tem dificultado a recuperação dos rios. Para vocês terem uma ideia, ano passado o Rio Negro chegou à máxima de 28 metros e 30 centímetros no dia 13 de junho. Para este ano, nessa previsão, os pesquisadores dizem que ele deve chegar, no máximo, aos 28 metros e 1 centímetro, uma cota mais abaixo que a de 2023. Já o Rio Amazonas, nas proximidades de Itacoatiara e Parintins, também tem previsão de ficar com níveis abaixo da média. Pelo visto, meus amigos, teremos novamente uma seca extrema na nossa região. Isso não é nada bom. Principalmente pelo nosso isolamento geográfico com o resto do país, sendo que nossa principal malha de entrada e saída de produtos são os rios. Além disso, o meio ambiente vai sentir os impactos. Para quem não acreditava que as mudanças climáticas que tanto se falava no início dos anos 90 iriam chegar um dia, ela se faz mais que presente agora. É isso, meus amigos. Se você gostou desse vídeo, já deixa seu comentário, compartilha ele com seus amigos e nos segue aí, para que dessa maneira a plataforma entenda que esse conteúdo que eu produzo aqui é relevante e distribua para mais pessoas. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.